JINGON BELL, JINGON BELL, ACABOU O PAPEL NÃO FAZ MAL, NÃO FAZ MAL, LIMPO COM O JORNAL JINGON BELL, JINGON BELL, ACABOU O PAPEL NÃO FAZ MAL, NÃO FAZ MAL, LIMPO COM O JORNAL Olá pessoal da CJBR e também do canal The Vlog Games Aqui é a Solange, que trata o vestido de vermelho Porque o homem do saco vermelho vem mais cedo E eu tô falando do Papai Noel Né, do Papai Noel Ah, é, do Papai Noel Então, falando em Papai Noel Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Eu falei que eu ia fazer um vídeo bem legal no top 10 Eu ia postar segunda, mas segunda teve a bug do YouTube Então o YouTube trollou Não bug do YouTube, é manutenção do YouTube, vocês sacaram E daí depois eu, enfim Mas o vídeo tá lançando hoje Como eu vou fazer vídeos na maioria dos dias agora Mas pelo menos segunda, quarta e sexta sempre vai ter vídeo E eu vou lançar vídeo também Quase todos os dias Enfim Vai ter sorteio do quê? Vamos, vamos Pois é Aqui temos um presente Da Joinville Games De todo mundo aí Pro canal The Vlog Games Então eu posso estar presenteando vocês E a Joinville Games também teve essa oportunidade E eu vou fazer o último sorteio do ano Se o mundo não acabar Em 21 de dezembro Vocês podem ganhar um... Já tá no título, né? Por que fazer mistério? Meu Deus, tá ao contrário Um Xbox 360 Vamos fazer o webcam virar pra baixo Aqui, olha só Que Xbox Xbox Bonito Eu vou afastar aqui Olha só Que lindo É a versão Slim Eu não tenho a versão Slim Eu tenho a versão Fat A versão mais antiga Mas vocês vão ter a versão Slim Com o Kinect junto Pra ficar rebolando na frente da câmera Pulando pra cá, pra lá Enfim Então quais vão ser as regras do sorteio Pra deixar isso rápido, rasteiro Então é o seguinte, galera As regras do sorteio Vão ser bem simples Bem sucintas E bem dinâmicas Vocês sabem É... Seguem no Twitter Eu e a Joinville Games Que vai estar o link Vai ter todas as regras descritas Na descrição desse vídeo Mas eu vou falar aqui Então preste muita atenção, jovem Muita atenção Pra não ficar perguntando depois Porque vai ter tudo nesse vídeo as informações Fora no Facebook Na fanpage que eu vou postar Então siga eu e a Joinville Games No Twitter Vai estar ali os links do Twitter Curtir a fanpage minha E da Joinville Games Como no sorteio do Black Ops Que aliás Já entreguei todos os jogos Tanto o God 4 Quanto o Black Ops Para os seus respectivos ganhadores Eles gostaram muito Óbvio, né? Que não ia gostar de ganhar Mas, então Curtiram a fanpage minha E da Joinville Games E na minha fanpage Além de curtir Vai ter uma imagem Na minha fanpage Vai ter uma imagem Da promoção Vocês têm que compartilhar É muito importante Essa parte É muito importante mesmo É vocês compartilharem A imagem Tá certo? Da minha fanpage Que eu vou postar Quando esse vídeo Já sair no ar Eu vou postar esse vídeo Na minha fanpage E logo Já vou soltar A promoção Na minha fanpage Daí vocês vão curtir No curtir A minha fanpage Vai aparecer A postagem da promoção E lá vai ter imagem Onde vocês vão ter que Compartilhar Fora seguir no Twitter Também que é básico Se você não tem Twitter Cria Twitter Porque é muito importante O Twitter Também pra receber os vídeos Saber da vida pessoal De fofocas Vocês gostam de fofocas Vocês não entenderam Então Eu poderia abrir aqui Mas eu não vou abrir Vou manter lacradinho Pra vocês Bonitinho Esperando Eu sei que a minha cantoria É uma bosta Mas foi pra comemorar O Natal E O sorteio Vocês vivem perguntando Quando vai ser Sorteado Vai ser sorteado Dia 23 De Dezembro Na véspera Da véspera do Natal Olha que Enigmático Mas vocês entenderam Então se o mundo não acabar Se nós não explodirmos Virarmos Gelatina É foda Virarmos gelatina Espacial Ou alguma coisa Muito maneira Ou não acontecer Ou o Twister Do filme Twister Vim aqui Acabar com a gente Nós somos países tropicais Ou as focas Libanesas Nigerianas Não virem atacar a gente E devorarmos E não transformarmos Em zumbis Focas Nigerianas Baladeiras Vocês podem ganhar Um Xbox 360 Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Que vai ser Quarta-feira Fui Tchau 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 Tchau